Fala, galera bonita do meu coração! Chanchão de novo na voz! E hoje eu vim falar daquilo que te assombra, aquele fantasminha que fica atrás de você, te assombrando na hora da prova, que é o famoso logaritmo. Vim aqui explicar rapidamente o que é o logaritmo e uma regra prática que pode, eventualmente, te ajudar numa questão. Bacana? Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber de logaritmo é que logaritmo é uma operação. Então, olha só, se eu estiver te perguntando assim, 2 elevado a alguém dá 8. Quem que eu elevo 2 para dar 8? A gente sabe que é 3, porque o número aqui é bonitinho. Mas a operação que responde isso para você é o logaritmo, é o log de 8 na base 2. Então, presta atenção, aprende e treina para você chegar na hora da prova e der a arrasar. Bacana? Quando alguém pedir para você calcular um logaritmo, na verdade, esse alguém está pedindo para você encontrar um expoente que está faltando numa potência. Log de 8 na base 2 é o número. Que número é esse? É o número que eu elevo 2 para dar 8. Nomezinho para você não esquecer mais. Esse carinha aqui, ó, é o logaritmando. Esse carinha que fica aqui embaixo é base. E o resultado C, ele é o logaritmo de A na base B, tá? Regrinha para você, lembra? Regrinha da manicure. As meninas vão entender mais do que os meninos, apesar de que os meninos também podem ter usado isso em algum momento da vida. Eu mesmo já usei. Que é a base. Base não é igual a esmalte. Esmalte não é igual a base. Mas no logaritmo, você vai seguir a regrinha. No logaritmo, base é sempre base. Repete, base é sempre base. Então olha aqui, ó. Se B é base do logaritmo de um lado, do outro lado ele continua sendo base. Só que base da potência. Bora colocar em prática? Então calcula aqui para mim, ó. Exemplinho. Calcula. Quanto que é o log de 25 na base 5? Vou chamar de X. Usa a regrinha da manicure. Base é sempre base. O 5 é base. Passa para cá como base. 25 é igual a 5 elevado a X. E aí eu te pergunto. Qual é o expoente que eu tenho que adotar para o 5 para dar 25? Responde aí. Isso mesmo. 2. Está sem medo de logaritmo? Então agora é a sua vez de treinar e se aprofundar nesse assunto para mitar na prova do Enem e conseguir a sua aprovação. Um grande abraço do Xanchão e fui!